E ovo é só quando se a gema for mole, se ficar duro um pouquinho Grava vocês Mãe, Nátia Sim Sim Não, mas ele já falou não Posso pegar pra mim? Ele falou que não Não, você que tava aqui pegou e falando que levaram um pouquinho com a minha mãe e você Você pode levar, né? Mãe, ela tá aí Eu também tenho medo de borboleta Borboleta Borboleta? Borboleta não faz nada Eu tenho medo que ela bebe Eu tenho medo que ela bebe Eu tenho medo que ela bebe Não, tenho mais uma, mas eu não vou ficar com a minha mãe Você dá um sujeito? Você dá um sujeito? Para, sai dele, sai Sai Para Olha Olha o forte Deixa eu ver atrás Preparei o café do dia das crianças As crianças Será que elas vão gostar? As coisinhas que elas gostam Danone Pãozinho de queijo Bolachinha Sucrilhos Vamos ver se elas vão gostar Vamos chamar elas, né? É, o cafezinho do dia das crianças Matheus Matheus, Milena Vem tomar café Vem Fica aí, Nelco Vem tomar café Olha aqui, Nelco Olha aqui, Nelco Olha aqui, Nelco Olha aqui, Nelco Vem tomar café Pega o café estrelas aí Ó, café do dia das crianças Boa E aí, gostou? Melhor do que nada Tenta aí que eu tomo café então Boa Aí sim Eu tava meia 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 Olha, o que que tem aqui? Eu peguei um pão de coleto Não sabe? Come tudo Mel, você vai comer? A Mel já tá comendo Que isso, Mel? Pão de queijo Vocês gostaram? Hum, então tá bom Ai, que bom Vamos tomar o café de vocês Tadinha da Mel 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 Eita Que gostei Tadinha da Mel Tadinha da Mel Aqui ó Que nada, meu amor Vou tomar o dano e vou deixar o duque Viu, tá assim? Viu, tá assim, tá? Olha, tem duque de Mel Olha, duque Ai, que delícia Eita Eita Viva! Viva eu! Viva tu! Viva o Chico! Barre tu! Beba, ó! Viva eu! Viva tu! Viva o Chico! Barre tu! Tá gostoso? Oi, amor! Tá gostoso? Capé aí? Olha que tadinho gostoso, né? Hoje é dia de alegria! Olha a cara da Melissa! A Melissa não tem! Mas eu quero sim! Oh, meu Deus! A Melissa não tem agora! E agora? Não tem, Mel? O presente é pra você? Tem? Olha, o presente é o presente! 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 Aqui é a Pepe! Ela deu a Pepe aqui, ó! O presente é o presente! Hoje é dia da minha! O presente é o presente! Maria! Ou o presente é o presente! Tadinha! Cadê a da Mel? Ganhou a Mel! É presente, meu? Abre o presente Abre o presente Abre o presente O meu é tão grande que eu deixo de encontrar Abre o presente Abre o presente Quem gostou do presente? Abre Abre Eba Eba Não é, meu? Não, olha só Olha isso Eba Olha, meu, uma batida Olha, olha só Vamos abrir esse, primeiro Olha aqui, senão Olha lá, mamãe Deixa eu tirar a mão Olha, meu Vamos abrir esse Vamos abrir esse Vamos abrir esse Olha, vai tomar todo o leite, ó Olha que sabor o leite Eee, sem mais Eee Eee Olha, vai abrir Eita 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 Cadê o que você deu? Olha o que você deu Olha, ó Olha, ó Aqui já aconteceu Esse é o seu brinquedo, Laro Um bruxo e um chuvete E o que mais? Um bruxo, olha aí Eee 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 Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Olha, mãe Olha que lindo Mãe, na de loira Gostou, meu? Olha Olha Aê 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 Só comprou, dá pra ele ir pra mim. Tá bom? Sim, sim, sim. Aqui, Mel. Onde é seu? Bateja, tá na mão. Bateja da menina. 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 Olha, olha aí que tá abri o jade. Abre, Mel. Agora que a brinquete é uma coisa pequena. Abre, Mel. Aprende eu cao. Aprende eu cao. Aprende eu cao. Aprende eu cao! 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 o que quer? 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 eu quero abrir vamos abrir olha a minha casa o que? eu ganhei um presente olha, espera, espera eu vou abrir tem como tirar a roupinha agora? eu vou abrir você divide aqui daqui, olha lá você não disse a queria aqui, ela não vai perder essa é a que eu vou levar aquela da declaração aqui é a minha mão ah, essa é a minha mão ela parece ela ficou perdendo o poder agora eu peguei eu pedi eu pedi obrigada 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 eu sei a minha mãe eu pedi olha, bota pro tio maic você ganhou tem que tirar vai cá vem aqui vim aqui vim aqui vim aqui tô É. Você pode te tirar sinar o outro, para deixar? Sim. Deixar bem. 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 É a bonita do mundo. Uuuuh. Olha aqui. Olha aqui. Uau. Giovana. Veio? Gostou? Acabou a bonura? Obrigada. Olha aqui. Milena. Um. E aí. Opa. E aí. E aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri